Tecs, Tecs, Tecs Tecs, Tecs, Tecs Tecs, Tecs azz Tecs, Tecs. Tecs, Tecs doce Tecs. Tecs doce Tecs emvas Tecs emvas Os cenários são muito bonitos nos diferentes locais que o Tex acaba passando. A história vai contar sobre o Tex se envolvendo no meio de uma guerra entre duas famílias, dois ranchos, um de cada lado do rio, nos Estados Unidos e no México. Eram ranchos amigos, mas que de repente começaram a brigar por causa de gado que está sumindo de um lado do outro. E aí inclusive o dono dos ranchos morreu e sobrou a filha e a esposa de um rancho e do outro. Que elas continuam brigando e tem essa ânsia por morte, talvez. Bem, é interessante que o Tex nesse caso é o cara que vem de fora, ninguém sabe quem que é ele. E aí ele tanto provoca desconfiança quanto acaba sendo um elemento para poder mover as peças ou o cenário que já estava estático na violência entre os dois locais. É legal a história, é legal como o Tex acaba se envolvendo e como ele influencia mudanças. Quase como uma força da natureza mostrando e provocando mudanças. E uma participação especial do Dinamite, bem legal. Especial não, ele é um grande parceiro do Tex nessa aventura, é o Dinamite. Aí a gente vai para o Tex Bis, história completa, inédita. Isso aqui ela é da 753 Bis, de agosto de 2023. E aqui no Brasil foi a 657, equivalente a 22 no formato italiano, de julho de 2024. Antônio Zaberletti com Sandro Scacciatelli. São dois autores que não costumam pegar o personagem. E a ideia da Bis é justamente ter histórias extras dentro da mensal e testando outros autores com histórias completas. Esse aqui é o terceiro volume, é a terceira vez, não é o terceiro volume, é a terceira vez que a gente tem uma coisa separada do personagem. E aqui também a gente vai ver uma história de vingança, mas no caso quem é o protagonista é o Kit Carson, que se envolve numa briga de bar, acaba matando os bullies, os valentões do bar, mas isso, e levam um tiro. Aí os sobrevivem do dono do bar e uma outra mulher acaba levando ele para uma oca de um curandeiro, ele para curar o Kit Carson, mas essa morte que ele provoca, que o Kit provoca, vai colocar pessoas da cidade, pessoas poderosas da cidade atrás dele. O Tex, ele vai aparecer aqui meio como uma cavalaria de um homem só, que vai ajudar, obviamente, mas ele é bem um segundo plano. A história me chama muita atenção pela dinâmica. É uma revista de cento e tantas páginas, 120 páginas, o número tradicional, mas é muito rápida a leitura, porque tem muita ação na história. E acho que a primeira, a mais importante, a mais interessante também, é a Tex em cores, ou a Tex 655, que foi colorida do desenho do Claudio Villa e a arte do Ferdinand, Ferdinand com Bozzelli. E aqui a gente vai acompanhar uma história que vai remeter às primeiras histórias do personagem, vai mesclar com essa narrativa dramática historicizada de aldeias, de povos originários que foram dizimadas por causa de ataques terroristas de colonos, do homem branco, ataques biológicos com varíola. Bem, a Lilith, que é a única mulher, vai, que o Tex chegou a ter um filho, ela morre na primeira edição, nas primeiras histórias do personagem, por causa desse ataque com varíola. E aí, a primeira, o começo da história, meio em formato de pesadelo, acompanhando um dos responsáveis pela morte da aldeia e a morte da Lilith. A gente avança depois no tempo para ver uma... que o mesmo tipo de estratégia está sendo usado, mais uma vez, em outras aldeias, aí o Tex e os partes deles são contratados por um amigo, que é do governo dos Estados Unidos. E aí eles têm um envolvimento de, tanto de investigação, meio espionagem, quanto de um desenvolvimento que retoma essa história pregressa do Tex. Bem legal, tanto o desenho, as cores, o roteiro, tudo isso traz uma narrativa bem interessante, que vai permear todas as, ou várias das possibilidades dos roteiros que a gente tem do personagem. E essa é a Cavalgada do Destino, e foi a Cavalgada do Destino, o Tex Beast com rastro de Kit Carson, e as rancheiras no Tex Wheeler Especial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se a gente for para o Brasil, tudo no Facebook, me sigam no Instagram, onde eu falo sobre filmes quase todos os dias, tem uma resenha nova, e quero saber de vocês, se vocês estão lendo essas séries, gostaram, não gostaram, compraram a bolsa ou não, a gente conversa nos comentários, e eu vou ficando para aqui. Bem, tem o link da Amos, qualquer compra do link da Amos me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como essas histórias aqui. A gente se vê no próximo episódio, conversa e comentários, até mais, e bons quadrinhos.